O edifício de gaveto do século XX, anteriormente ocupado por escritórios, localizado em Santos, na capital, foi reconvertido em habitação. O edifício Dom Carlos Juan, promovido pela Reformosa, tem arquitetura do Atelier Samuel Torres de Carvalho e Nuno Montenegro. Nós comprámos este edifício no ano de 2015 e já na altura o edifício estava bastante degradado, tal como a zona de Santos. Mas depressa também notámos o potencial enorme que tanto a zona e o edifício tinham. Portanto, lá fora vimos o turismo a crescer, uma diversidade de restauração, as faculdades estão aqui bastante presentes nesta avenida. E por fim, como cereja no topo do bolo, foram estas vistas fantásticas, tanto para o Rio como para a cidade. O porquê da reabilitação e não fazer uma construção nova faz um bocadinho parte do ADN da Reformosa, a reabilitação. Quisemos manter a estrutura, reforçando pilares e vigas onde fosse necessário e renovando a fachada. O objetivo foi, claro, tornar um edifício de escritórios, que era um edifício antigo, degradado, com uma fachada que não casava bem com a harmonia e com o resto do bairro. Um edifício de excelência único e de uma referência aqui para Lisboa, um edifício de habitação. Este projeto, constituído por dois volumes principais, destaca-se na envolvente pelos seus envidraçados e varandas, traços que lhe dão um ar de transparência e leveza. Os interiores são agora dedicados a 52 apartamentos com tipologias que vão do T0 ao T2 do Plex. As cozinhas estão ligadas à sala de estar e a relação com o exterior está sempre presente, bem como a vista para o Rio Tejo e Casario Cidadino. O projeto conta ainda com uma receção e ginásio. Com esta reabilitação, é mais um imóvel de Lisboa que ganha nova vida.